Está começando mais um diário de Pelandute! Estamos aqui hoje num ambiente diferente Porque estamos no estúdio do Manual do Homem Moderno Olá Brasil, olá Gente, eu participei de um vídeo no canal deles Que é Elas Perguntam e Eles Respondem Sim E aí eu dei uma de copiona e quis trazer eles pro meu canal Fazendo a mesma coisa, só que ao contrário Então... Eu trouxe as perguntas Isso Eu fiz um recorte, tá? Só pra você saber É só perguntas LGBT, tá? E aí, eu quero... Antes da gente fazer as perguntas aqui Eu queria pedir minhas desculpas Pra você, público LGBT, que vai assistir Essas perguntas não são minhas Eu não sou responsável por essas perguntas Eu não me responsabilizo por essas perguntas, tá? Porque tem umas aqui que demonstram certo retardo Ah, então faz aquele rolezinho já Já dá aquele like, show de bola Já se inscreve, tá? Demorou? Muito obrigado É zoeira essa daqui Trocar de roupa na frente de um cara gay É a mesma coisa que na frente de uma mulher? Ele sendo homem? É Pode ser que sim, pode ser que não Se eu me trocar na frente de um gay Porque assim, só porque o cara é gay Não significa que ele quer você, né? Certo Os homens, eles não são a última bolacha do pacote Da mesma forma que você tem mina que você acha bonita E tem mina que não Os gays, tem caras que eles acham bonita E tem caras que eles não Então, se o cara for bonito e interessante pra ele Vai ser como se fosse com uma mina que você se interessa Agora, se não, não Uma dúvida real Pensar que você é gay e eu não Tá Você meio que bota numa caixinha do tipo Ah, ele nem gosta disso Então você meio que cria uma barreira meio tipo Você tem uma amiga sua que é lésbica Ah, tá Se eu vou me trocar na frente de um cara gay Essa foi a pergunta? É O cara tá perguntando Então eu respondi errado Não, não Você respondeu certo Eu tô perguntando de você agora Tipo Ah Você tem um tratamento diferente Você sabe tipo assim Ah, pô A Fê não gosta de mulher Você nem entra Vou ficar olhando ela Você não tenta converter Tipo Vou aqui passar a palavra do lesbianismo Não, não Lógico que não Porque da mesma forma que a gente não gosta Que os caras ficam Não, porque você não conheceu o homem certo A gente não faz O certo, né Seria A gente não fazer a mesma coisa com as minas, né Mano Se é hétero Por que gays sempre militam? Bom Porque a gente tem um histórico aí De maiores De países De que mais assassina LGBTs no mundo Porque a gente apanha na rua Porque a gente é expulso de casa Porque a gente é demonizado Porque a gente é tido como vergonha Porque a gente é tido como putaria Mais alguma coisa? É É difícil, cara Entender, né Porque Que é espaço de sobrevivência, né Cara Eu acho que Meu, é só você parar pra ver um pouco Do retrocesso total Que a gente teve no país Nos últimos anos A gente teve o prefeito do Rio de Janeiro Um completo imbecil Nossa senhora Querendo, mano Proibir uma HQ Que já nem tava mais sendo publicada Por causa de um beijo gay Não, é engraçado Que o porno lésbico Eles assistem, né É Mas pro conforto de vocês É Se você não quer Se vocês preferem Que os LGBTs não militem Diminui o preconceito Que a gente para Não, eu concordo A tendência é essa A tendência é que Se o mundo for melhorando E foi ficando cada vez mais Igualitárias os direitos E não tem esse rolê De diferenciação de preconceito Porque assim Somos diferentes Sim Que bom, né Sim Se fosse todo mundo igual Era uma merda Mas o brother mesmo Com outro amigo Ele tem diferenças De atitude De personalidade Mas tem que entender isso, né O que a gente tem que ter de igual São os direitos, né O ir e vir e tal Não sentir medo Essas coisas Então a tendência é que Quanto mais isso vai resolvendo A militância vai diminuindo É, e eu acredito que Quem tá fudido Precisa gritar Porque senão Você não vai ser ouvido, velho E também tem assim A gente realmente tem uma galera Que grita muito E que até A gente tá chegando no momento Que a própria comunidade Já tá falando assim Gente, vamos dar uma baixada Nos ânimos, tal Só que assim A gente tem que A gente tem que parar De analisar as coisas Como um todo E começar a ver Umas coisas pontuais Uma coisa é você Pegar uma pessoa Por exemplo Eu, tudo bem Eu sou mulher lésbica São duas coisas Que eu já me fodo aí Mas Eu sou branca Já tenho esse privilégio, né Moro em São Paulo Classe média Assim, hoje em dia Eu não preciso mais andar De transporte público Não preciso ficar aturando Os caras na rua Então eu já tenho Um certo privilégio É natural que eu Seja um pouco mais calma Nessa questão Do que a mina Que tem que andar Todo dia no busão A mina é Ter que lidar com os caras A mina que é negra Que ainda além de Sofrer o preconceito do LGBT Ainda tem o preconceito Dos negros É tipo assim É foda você Achar ruim que o cachorro Morde Depois que ele Só apanhou na rua É, né Tá ligado? Eu vi umas coisas mais Um dos papos mais difíceis Que eu tive assim Eu lembro que Quando eu fui pra Amazônia Eu fui pra uma cidade Que tinha tipo Meu, muito menos De 10 mil habitantes E era numa ilha Na Amazônia Um lugar minúsculo Pensa Tava tipo Há 4 ou 5 horas De Manaus Então Manaus Já é longe 4 ou 5 horas De Manaus Nossa senhora Quase saindo do Brasil E aí quando a gente Tava nessa cidade Eu tava com a Nathalie Neri Não sei se você conhece ela Sim, conheço E eu sou muito amigo Da Nathalie E a gente tava tipo Dando um rolê Trocando ideia Com os jovens da cidade E aí a gente acabou Encontrando uma menina trans E aí a gente começou A conversar com ela A menina é super simpática Conversou com a gente E tal E aí quando ela foi embora Eu parei e pensei E falei assim Mano imagina A dificuldade que deve ser Você ser uma mulher trans No meio do nada Tipo um lugar Que não tem internet A internet lá é rádio A gente fala isso assim Se você acha que o LG Que os gays e as lésbicas Passam preconceito Pra você imaginar O que o trans passa Você pode multiplicar isso aí Por alguns números aí Que eu nem vou me atrever A dizer pau Então assim Porque eu sou cis Então eu não passo na pele Mas eu sei que ele é muito pior Por ser uma discussão mais nova Então o que a gente passou Há 10 anos atrás Começou a passar Há 10, 15 anos atrás Sei lá Eles começaram agora Então tá muito cru Tá ligado Então tá foda Eles estão Eles estão numa linha de frente Ali apanhando muito O que é o que mais O LGBTQ mais Essa é uma dúvida realmente boa Então o que é de queer Certo Que queer é uma grande discussão Eu já perguntei A opinião de vários Já perguntei pro amigo meu Que é gay Já perguntei pro amigo meu Que é trans Já perguntei pra minha amiga Que é lesa Queer ele ainda Eu vou dizer o que eu entendi No final das contas Sobre o queer É aquele que distoa totalmente Do que é normal Então assim A sapatão que é muito masculina Ela é queer Pode ser considerada queer O veado que é muito feminino Pode ser considerada queer Andrógino É considerado queer Então tudo aquilo Que é considerado um pouco Distante do padrão normal Porque por exemplo Você pode Desculpa Desculpa Mas isso tem muito a ver Com o olhar da outra pessoa Do outro Do diferente É tem a ver com o olhar Já acredito eu Uma postura da pessoa mesmo Pode ser que seja também Fazendo essas pesquisas Assim Eu já tive respostas De que falaram que Queer não é questão de gênero E já vi que queer É questão de gênero Isso é muito louco Então é uma parada Que eu acho que está sendo Discutida ainda também E o mais Tem o A Que é o assexuado Tem o I Que é o antigo hermafrodita Que hoje é o intersex Tem o pansexual Que você se relaciona Com qualquer tipo Você não tem Nenhuma restrição É uma pergunta que aliás Qual é a diferença entre bi e pan Isso Porque o bi Por exemplo Agora a gente entra Num buraco negro Porque assim Às vezes fala assim Tá eu sou bi Só que você só se relaciona Com homem e mulher cis Sim Agora Tá eu sou bi Mas eu pego um cara Trans Pan ele não liga Para nada dessas diferenças Ele se atrai Por qualquer corpo E qualquer pessoa Então os pansexuais Eles quebram essas barreiras todas E o bi Aí agora A gente Que eu falei A gente entra num buraco negro Porque todas essas questões São sendo discutidas E como a gente Sempre fala Pô se o cara é trans O cara é um cara Não interessa se ele é trans Se ele é cis Se você se relaciona Com uma mina E com um cara Mesmo que for trans Então você é bi Então assim Tá difícil definir as coisas No momento Aliás Queria deixar o convite aqui Brasilzão Se você que tá assistindo esse vídeo Sabe o que é queer Ou entende um conceito Que seja diferente Que o nosso Pode deixar aqui nos comentários Deixa aqui embaixo Também tem que ser humilde Que é uma coisa Que eu estou sendo Que eu Eu Tem coisas aqui Que eu posso estar falando errado Sim Porque a gente tá numa constância De discussão desses termos Ela pode ter uma constância Em mudança Então pode ser que eu tenha falado Coisa aqui Mas tem gente que fala assim Não Pê Eu acho que não seja isso Então a discussão tá aberta Que vale a gente trocar uma ideia Não adianta surtar Xingar Abre boca Vamos cancelar fulano Porque ele falou merda Não Vamos trocar ideia E vamos entrar no consenso Todo dia a gente acorda E a liminência De ser cancelado Tem que ser Viver nesse risco daí Tem uma pergunta aqui pra você Que essa aqui É pra dar uma aliviada O dialeto LGBT É muito louco Não entendo nada Eu conheço Eu conheço as gírias antigas Do Aquendá Como é Faz a Chu Ainda rola isso Tem alguma Qual que são Quais são as gírias Lebiscas De 2019 Então isso que eu ia falar Existe uma Existe uma diferença Entre a galera gay E as lésbicas Certo Os gays tem mais gírias Muito mais do que as minas Pelo menos o meu grupo de mina A gente não usa muito gíria específica não Não tem nenhuma gíriazona assim Putz cara Pantagíria hétero aqui A gente fica uma hora Falando uns top Ah então Tem um rolê do É Tem um rolê do rebuceteio Rebuceteio Tem tour A gente fala tour Tipo aí Tour é o que? Tour é tipo Por exemplo Nossa Você não tem noção Do rolê que foi a mina dela Encontrar com a outra Com a aí Junta Aí a mina fala Nossa Me conta essa tour É o nosso Caralho que fita Ah pode crer Pode crer Pode crer Tem o POC POC é uma fita que todo mundo falava POC é o que? POC é mais pros gays POC antigamente era uma gíria usada como Veado pão com ovo É seria uma forma mais pejorativa Sim 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 Era muito chamado Você lembra que chamava Ficha pobre que fala Isso É Que tipo é É o cara que ele é afeminado E ele tipo Fala de uma maneira mais Isso Aí a gente começou a usar bastante Pra ressignificar Pra tirar esse rolê do pejorativo Mas também POC é usado muito já como Ai POC O veado vocês já estão usando né O veado é todo dia O veado eu não consigo mais Então Os veado também começaram a usar POC Como Ai POC você não sabe Também rolou Ah POC vira o veado Já não avisou O hétero começou a viado Então ninguém começou a usar POC Daqui a pouco os héteros vão usar POC É que meu Tem um Cara No vídeo que a gente gravou lá no nosso canal Eu me liguei Eu falei assim Eu tô chamando a P de veado Eu acho incrível Mas é porque é uma coisa que é uma expressão As vezes eu falo assim Caralho veado Você não tá ligado a treta Caralho O veado ele veio com um ponto Eu acho incrível Porque tem muita gente que fala Ah é apropriação cultural Mas eu acho incrível Porque normaliza né Porque os caras Em vez de usar veado pra xingar Fala assim Ô veado você não sabe cara Tipo E é um jeito carinhoso cara Sim Você não chama um inimigo de veado De veado é Você chama seu amigo de veado Mano veado Precisa de contar uma coisa muito boa Ressignificou exatamente Essa aqui é uma pergunta Parece idiota Mas acho que faz muito sentido tá Tá Uma mulher transexual Pode virar lésbica Sim Acho que tem um Não sei se você já pegou Mulher trans lésbica Tem uma dificuldade muito grande Eu acho que uma coisa que rola E eu vejo que é São coisas que eu tenho Amigos meus que não conseguem entender É que As complexidades das coisas Uma coisa é gênero Outra coisa é sexualidade Sim Então uma coisa é o que você se identifica Qual é o seu gênero Masculino ou feminino E outra coisa é sexualidade Por quem você se atrai Então da mesma forma que você pode ser um cara gay Você pode ser um cara trans gay Você pode ser uma mina trans lésbica Quer dar nó na cabeça dos caras de vez Por exemplo Você teoricamente é um cara cis hétero Certo Aí vamos supor Você se descobriu trans Você se sente uma mulher por dentro E você é uma mulher trans Certo Você gosta de que? Você gosta de mulher Isso Você já gosta de mulher Então você seria uma trans lésbica Sim Entendeu? Eu acho que essa é a dificuldade que eu vejo com muitos amigos meus Mas sabe o que que puxa isso? É a heteronormatividade Sim, exato Você sempre quer Então se você se transformou em homem Você vai ter mulher Então você tem que gostar de mulher Ou se você transformou em homem Você tem que gostar de homem Não A sua sexualidade não transita junto com o gênero Vou falar uma coisa Não sei se é besteira Já ouvi falar em algum lugar Que tipo uma maneira simples de separar isso é A tua mente funciona de um jeito E tipo a tua... O teu desejo funciona de um jeito que pode ser diferente Isso Na sua mente Isso É tipo isso É que você falou de um jeito que pode confundir Mas é... É que você falou de um jeito burro Assim, você se sente homem, certo? Sim Tem gente que com a mesma barba que você Com a mesma roupa que você Você sente mulher E isso não tem a ver Não necessariamente a ver com estética Não tem nada a ver com estética É, porque eu posso tipo Meu, eu me sentir uma mulher vestindo assim É Sempre pra você imaginar o outro Você se põe no lugar Então você pensa assim Pô, da mesma forma que eu me sinto homem Do mesmo jeito eu posso me sentir mulher Sendo o jeito que eu sou Isso é o que acontece com os trans E isso indifere do que ele gosta Uhum Entendeu? Pode ser que às vezes você mude de sexualidade Porque é igual no caso dele Tipo, ah, se ele transicionasse Ele viraria uma lésbica Entendeu? Sim, sim, sim Então, e se ele fosse viado E transicionasse Ele se tornaria hétero Isso é muito louco Entendeu? É É que você só precisa parar pra pensar um pouquinho Se você passar na quarta série Você consegue começar a acompanhar isso Se você raciocinar devagarzinho, rola E se tiver em dúvida Você bota no papel ali Desenha Desenha Mas se tiver em dúvida Só seja feliz, caralho Não, não, não Entendeu a parada Eu acho Eu gosto muito De... Da escala Kinsey Manja? Não sei se sei O Kinsey Ele foi um grande estudioso sobre sexo Ele foi um dos primeiros caras Que começou a pegar A educação sexual E tentar transformar ela Numa coisa mais Não só mainstream Uhum Mas como acadêmica Então ele tentava juntar os dois mundos Sei E ele criou a escala Kinsey Que é tipo Uma pessoa Ela não é 100% hétera Tipo Tá Então ela pode transitar Então tem pessoas que são Resumidamente que a gente fala muito É a sexualidade é fluida Sim Que é o que a gente fala muito E tem um conceito muito louco Que é um conceito que eu tenho lido bastante Que eu acho muito legal Que tá rolando muito com as minas Que é muito louco Que é o quê? Mulheres Elas tecnicamente São permitidas Serem mais bis do que homem Uhum Então tipo Aceita-se melhor Porque a lésbica é fetiche, né? Então tá ok E aí o que acontece As minas Às vezes Elas vão Elas ficam com o cara Ficam com a mina Com o cara Com a mina E elas conseguem ir Se localizando melhor Dependendo dos parceiros Com os quais elas têm Ou com o momento Com o qual ela tá se sentindo Exato Então a gente tem uma cultura Que chama o orgasmo O gap do orgasmo Que tem um nominho Gaparsmo Uma coisa assim E acontece Muitas minas Principalmente fora do Brasil Europa Estados Unidos Elas estão tendo Tanta frustração Com parceiros masculinos Que elas começam A se sentir mais satisfeitas Sexualmente E emocionalmente Com mulheres E elas começam A puxar mais Pra um lado da escala Por causa das relações Que elas têm É porque também Envolve a questão De que o homem Aquela cultura do homem Só querer Bimbai E dane-se Aquela cultura tal Os caras estão começando A perder, né? Sim, exato Mas você tem uma mina Consegue ter Satisfação sexual Dos dois lados E ela pensa assim Você come no MEC E no BK Aí todo dia Que você vai no BK Tá uma merda Exato Chega uma hora Que você fala Não vou passar no BK Irmão Exato Não dá pra eu colar lá Pra comer essa bosta Eu até gosto Mas não tá dando Tá rolando Isso tá estuviando Um fenômeno muito forte Fora do É bom que os caras Se toquem Começam a perguntar O que a mina gosta Achar que sexo Não é só bimbá E é muito louco Porque E deve ser muito engraçado Eu tenho essa experiência Que é uma vontade minha Que nunca vai conseguir Ser realizada Que é o que? Eu queria um dia Me transformar em mulher Pra ver o que? Pra ter uma experiência Lésbica E uma experiência Tipo hétero Pra entender A diferença de um universo Mas você quer Essa transformação Completa Do seu corpo É hipotético Léo A gente não vai Me operar agora Nesse canal Você não vai Larga o bisturi É só pra entender Sim vamos pensar Que eu sou uma mina cis Isso Sou uma mina Edina E eu queria muito Ver a diferença Que é Porque uma mulher Tecnicamente Conhece melhor O corpo de uma mulher Do que de um cara Do que um cara E a mulher é muito mais específica Do que um cara Um ponto G Clíteres Mas com colega Mas uma ação Sexo oral Tem uma complexidade E se vocês Não sei se vocês já perceberam Mas assim No mundo hétero Existe essa saídinha Só que é tudo escondido Que é o famoso banheirão O que tem de cara hétero Masculino Engravatado Que ó No amiguinho do lado ali Por quê? Porque da mesma forma Que o cara também Vocês não se masturbam Todo santo dia Vocês também se conhecem Então as vezes O cara também vai fazer Um oral Ou um tchucutico Na pleito Melhor que uma mina Dependendo da mina Eu fui preconceituoso agora Eu não cogitei Virar gay Não, você não foi preconceituoso Eu podia ter Virar mulher Pra poder ficar com o cara Não, não Fui, fui, fui Você foi assim Eu fui Eu vou fazer Bem explaining aqui Eu fui preconceituoso Eu posso Eu quero Eu quero fazer uma pergunta Faça Pra mim é o maior drama Do mundo sapatônico Que existe assim Lebisco Eu adorei ser lebisco Mano Como, como, como Eu não tenho maturidade pra isso Comente trans Você não vai perguntar isso Não, não Como você lida Com esse lance Do rebuceteio aí Como é que você faz Quando uma ex sua Pega outra ex sua Então Porque as vezes Minhas ex se encontram E entram em choque Já fico desesperado Imagina se ela se pegasse E ficava O que aconteceu A grande questão É que a maioria Não sabe lidar mesmo Bom, então Não lidam Mas é que eu faço parte Da grande minoria De pessoas extremamente Tranquilas em relação a isso Let it go Let it go Inclusive Eu sou amiga de ex Eu prefiro Que minha mina atual Não tenha problema De ser amiga das ex dela E bora todo mundo Ser brother Porque é assim Eu acho que é uma questão De maturidade De você entender Que se a mina tá com você A mina tá com você Tá ligado Se terminou É porque Não deu certo E se porventura Der alguma merda É tchau e bênção É simples a matemática Eu sou uma pessoa Muito prática Eu sou uma mina Muito prática No mundo do sapatão Agora a gente tá falando assim Ah, sapatão emocionada Que é o primeiro dia beijou O segundo dia namorou O terceiro casou E o quarto tá com gato Tá ligado É a sapatão emocionada Eu sou totalmente Eu conto uma sapatão emocionada Você não tem gato Não, eu tenho cinco gatos Esse é o ponto Que eu tenho cinco gatos Mas a outra questão De você ser muito emocionado De você querer Já namorar Já botar aliança Eu sou muito tranquila Eu não gosto de ciúmes Eu acho uma parada péssima Eu tenho trauma Eu já fujo Puta Meus relacionamentos Foram tão regados a ciúmes Que hoje eu não aguento Sabe Eu detesto E eu nunca trai na vida Eu nunca fiz merda Eu sou bem de boa Eu não tenho sumisão Assim, eu sou uma exceção Do mundo sapatônico Desse rolê Porque a maioria É tudo doida Ah, isso aqui é uma ótima pergunta Não tem nada a ver O menino perguntou O que fazer quando o boy é ativo E você também é ativo Tem isso de ativo e passivo Tem, tem, tem Tem, como tem? Tem Como? Tem muito Infelizmente Não, agora você explica Tem real Cara, tem mina que não gosta De ser tocado, mano Tem mina que prefere Só fazer Essa mina é ativa E a mina que só recebe É a passiva Galerinha, foi isso Espero que vocês tenham gostado A gente falou aqui De uns assuntos bem recorrentes, né Foi o que a gente falou Teve bastante perguntas Sobre transe Sei que não tenho Lugar de fala Deixando bem claro Mas é um papo descontraído Aqui Por eu ser mais próxima Do LGBT Obviamente Por eu ser o L Do LGBT Sou mais próxima Do que os meninos Então Rolou essas perguntas aqui Demorou? Então é isso Não esqueçam de se inscrever No canal Se inscreva no canal Manual do Homem Moderno Porque vai ser Uma troca interessante De inscritos Uma galera bem diferente Aí transitando Com o canal Sim, troca-troca gostoso Troca-troca gostoso Exatamente E siga todo mundo Aqui nas redes sociais Demorou? Então demorou Um beijo E até o próximo diário